Dez assaltantes armados invadiram dois sítios na BR-174 e renderam os caseiros que foram amarrados. Dois suspeitos foram presos e outros dois adolescentes apreendidos. Cerca de dez assaltantes chegaram armados com facas e revólveres. Eles renderam os dois caseiros que estavam nos sítios localizados no quilômetro 12 da BR-174. Dos dois caseiros daqui, como é que eles estavam? Amarrados lá na outra casa, toda amarrada. A casa estava toda abalçada, toda revirada. Já tinham feito a limpa? Já tinham feito a limpa. Já tinham feito a limpa no outro de lá. Com as vítimas amarradas, os suspeitos aproveitaram para levar das casas três televisores de 46 e 40 polegadas, uma caixa amplificada, além de roupas. Os criminosos ainda pularam o muro desta escola municipal durante a fuga. Antônio Eduardo Pereira Chaves e Rafael Pimentel Araújo, os dois de 19 anos, além de dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram capturados pela PM, ainda nas proximidades do ramal, quando tentavam fugir. Segundo moradores aqui do ramal, esse não foi o primeiro assalto registrado esse ano contra sítios localizados no quilômetro 12 da BR-174. Inclusive, os criminosos prometeram voltar. É, tinha vindo assim já. Aquela é quase a segunda vez já que roubo. Aí eles falaram que da próxima ele vinha mais para fazer a limpa no sítio daqui quase tudo. Antônio Eduardo e Rafael Pimentel foram autuados por roubo majorado e levados durante a tarde de hoje para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, zona sul da capital. Já os adolescentes foram apresentados na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Um casal envolvido na morte de um taxista em fevereiro foi preso na comunidade Bom Jesus em Autazes. Um dos suspeitos tentou fugir e foi baleado. Alexandre Florencio e Meirivane Martins estavam em uma casa na comunidade Bom Jesus. No momento da abordagem, Alexandre tentou fugir do local e foi atingido por um tiro. Pelo fato de ser uma comunidade pequena, perceberam a ação dos policiais e aí eles acabaram o Anderson fugindo. E no momento que o Alexandre foi tentar fugir, a polícia conseguiu prendê-lo, mas houve uma troca de tiros. A polícia procura por mais um homem identificado como Anderson Almeida, o Chuck, que está foragido. No dia 26 de fevereiro, os três solicitaram uma corrida do taxista Márcio Luiz Macedo, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Em posse de uma arma de fogo, eles anunciaram o assalto. Durante a ação, Chuck e Alexandre entraram em uma discussão sobre matar ou não o taxista. Eles planejaram de forma, de que maneira? Pediram para fazer a corrida um pouco mais barato. O taxista falou que faria por 60 reais, ele falou, não, eu tenho 35. Os bandidos levaram o carro do taxista, descaracterizaram e mudaram até a placa. Na casa em que eles estavam, foi encontrado o tablet da vítima que ele usava para trabalhar. Taxistas estiveram na delegacia pedindo por segurança. Essa questão da insegurança que o taxista vive na cidade de Manaus. Então a gente pede das autoridades que a gente tenha uma segurança para o taxista, porque a gente fica muito vulnerável na questão da profissão que a gente exerce. O corpo do taxista Márcio Luiz foi encontrado em um ramal no quilômetro 35 da M010. Ele foi estrangulado e estava com as mãos e o pescoço amarrados. Alexandre e Mirivane foram indiciados por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E a polícia intensifica as buscas por Anderson Ferreira de Almeida e o Chuck. A Câmara vai discutir na semana que vem uma emenda à lei orgânica do município e quer transformar as permissões de táxi em autorizações. Isso beneficiaria quem tem a licença da SMTU para trabalhar na área, mas não o dono da placa de táxi. Manaus tem quase 3 mil taxistas auxiliares, segundo o sindicato da categoria. São aqueles que têm licença da SMTU para dirigir táxi, mas não são donos das placas. Ou seja, a permissão está no nome de outra pessoa. É o caso do Silvano. Como a gente não tem o carro para trabalhar a placa, a gente paga um aluguel. A pessoa, o dono da placa, geralmente aluga, não pode trabalhar, aluga, e a gente paga esse aluguel para a pessoa. O sindicato da categoria quer mudar isso, transformar as permissões de táxi em autorizações. O taxista que não tem placa e trabalha com o carro alugado teria a chance de ser beneficiado. A maioria das concessões estão em poder de empresas, pessoas que manipulam as concessões, que na realidade deveriam estar na mão de quem? Do trabalhador, do auxiliar. Do nosso ponto de vista, esse processo licitatório, ele não agracia realmente o trabalhador. Entendeu? Então, se vier para autorização, passa a ser um processo seletivo na prefeitura, onde vai ajudar muitos trabalhadores. Seria uma maneira de concorrer com os aplicativos de transporte, por exemplo? No caso, se passasse a ser autorizado, cada auxiliar com a sua permissão, com a sua placa, nós sairíamos do aluguel. O caso é acompanhado pela Defensoria Pública do Estado, que deve entrar com uma ação contra a prefeitura nas próximas semanas. O Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente que o serviço, apesar de ter interesse público, ele é particular. Então, o serviço não deveria ser permitido, mas sim autorizado. Qual é a diferença disso? Se o serviço é permitido, eu preciso fazer licitações e estabelecer limite de vagas para que haja disponibilização do serviço. Se ele é autorizado, não tem o limite. Basta com que a pessoa que esteja interessada em fazer o serviço tenha a qualificação pessoal, profissional necessária e o carro a qualificação necessária. Na semana que vem, a Câmara vai discutir uma proposta de emenda à lei orgânica do município para que as permissões de táxi passem a ser autorizações e os taxistas auxiliares sejam beneficiados. A ideia é do vereador Elissandro Bessa. Já existe na lei federal 12.587, a lei de mobilidade, e lá fala que o serviço de táxi é um serviço privado de utilidade pública. Portanto, não pode trabalhar sob o regime de permissão. Inclusive, também, existem duas decisões do STF, duas decisões unilaterais específicas para o Espírito Santo e para Florianópolis, que fala isso. A emenda deve ser discutida com a SMTU e a Prefeitura. É o primeiro passo para a votação em plenário. No próximo bloco, as comemorações pelos 33 anos do Museu do Homem do Norte. E as obras da Djalma Batista devem se estender por toda a semana. Voltamos já.